Senhor, nós apressamos a tua volta, Pai E contribuímos levando a tua palavra Maranata, Jesus, Maranata, Jesus Nós clamamos, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus, declare nessa noite, igreja Declare nessa noite, igreja Não fique calado, não fique calado apenas ouvindo Abra sua boca nessa hora, declare nessa noite, igreja Exalte o nome do Senhor, louva o nome do Senhor Engrandeça o nome do Senhor, só Ele é digno Aleluia Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Exuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Exuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Tão desejado aqui Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória com a glória Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Exuá 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 O Messias aguardado Ele vem me buscar Exuá Exuá O Messias aguardado Ele vem me buscar E o que vai acontecer Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará Toda língua confessará Levante suas mãos e declare Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Exuá 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 Chame Ele Exuá Diz o nome Dele Exuá Eles vão olhar Em suas mãos e declare Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você que está aqui nessa tarde, nessa noite, nós já ouvimos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E nós sabemos que precisamos de entregar os nossos caminhos a Ele, para que o que nós estamos cantando seja realidade na nossa vida. Por isso, nessa noite, levante a sua voz e com toda a convicção de sua fé, ergue a sua voz ao Senhor como igreja nessa noite. Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Amém